Olá, na aula de hoje nós falaremos sobre as primeiras manifestações modernistas e sobre os primeiros autores modernistas do Brasil. Nós falaremos da primeira fase modernista. Lembre-se de que a Semana de Arte Moderna foi um grande movimento, um movimento inovador na literatura do nosso tempo. Vejamos quais são as principais características e os principais autores dessa época. A primeira fase, conhecida como heróica, compreende o período de 1922 a 1930 e apresenta o desejo de liberdade, de ruptura e de destruição do passado como características marcantes. Os principais autores são Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Essa fase foi predominantemente poética, mas nós encontramos também alguns textos escritos em prosa. Neste período, nós encontramos como grandes marcas a negação, a ruptura, o desejo de liberdade linguística e um forte nacionalismo. Vejamos agora o grande escritor do período. Nesses quadros, nós encontramos a figura de Mário de Andrade. Mário de Andrade é considerado o papa do modernismo brasileiro e ele foi um dos escritores mais apaixonados pela cidade de São Paulo. Mário de Andrade era um escritor irreverente e criativo. Em seus textos, buscou romper com o passado, com as estruturas até então tidas como modelos. Mário de Andrade buscava o resgate da linguagem cotidiana, do dia a dia, do popular e do folclórico. É com o seu texto, Pauliceia Desvairada, que nós temos praticamente o primeiro livro realmente modernista. Vejamos o prefácio desse livro. Esse ar de deboche presente no prefácio se estende por todo o livro. Mas Mário de Andrade não escreveu só poesias, ele também escreveu em prosa. E ele escreveu um romance muito conhecido, o chamado Macunaíma, mas que não apresenta as características de um romance como nós conhecemos. Vejamos algumas imagens sobre Macunaíma. O livro Macunaíma, que apresenta o subtítulo O Herói Sem Nenhum Caráter, é um romance rapizódia que discute a nacionalidade brasileira. E o que é uma rapizódia? Rapizódia é uma composição que mistura elementos musicais com elementos do folclore, da cultura popular. E é justamente isso que Mário de Andrade faz em Macunaíma. Ele vai contar a história do índio que, de preto, virou branco. Ele vai contar a história de Macunaíma, que significava um grande mal. Vejamos como aconteceu o nascimento de Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do iraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamara de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava. Ai, que preguiça! E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e, principalmente, os dois manos que tinha. Manaape, já velhinho, e jiguei na força de homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. No mucambo, se alguma cunhantã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, cunhantã se afasta. Macunaíma era debochado, malandro, danado. Ele era muito terrível, muito diferente da imagem que nós tínhamos de herói. Tanto que Macunaíma é considerado um anti-herói se nós o compararmos com os heróis românticos que conhecemos. Macunaíma mexia com todo mundo, era preguiçoso, não queria saber de trabalhar. Esse texto é considerado um grande marco do modernismo, tanto que volta e meia ele aparece nos grandes vestibulares do Brasil. Por isso, não deixe de lê-lo. Vejamos agora a imagem de um outro importante autor desse período. Oswald de Andrade é considerado o autor mais irreverente, combativo e polêmico da primeira fase modernista. Foi o idealizador dos principais manifestos que ocorreram neste período. Sua obra é toda marcada pela ironia, pelo humor. Ele é o mais debochado dos poetas, dos escritores modernistas. Oswald de Andrade, ele inova, ele traz o elemento nacional para a literatura sobre a roupagem modernista. Ele é o criador do poema piada, do poema pílula, ou seja, textos curtos, mas que mesmo assim carregam uma grande carga poética. Vejamos alguns exemplos desses poeminhas de Oswald de Andrade. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Perceberam a diferença e o humor? Muito diferente dos poemas parnasianos, não? O próprio Oswald também escreveu prosa, assim como Mário de Andrade. Vejamos agora a capa de um de seus livros mais conhecidos. Nesse livro, Oswald Rompe com os esquemas tradicionais da narrativa. Os capítulos são curtíssimos, apresentando-se como pequenos fragmentos justapostos, próximos da técnica da pintura cubista, que representava ao mesmo tempo as várias faces de um objeto ou situação, o que impossibilitava uma leitura linear. Vejamos agora a imagem de Manuel Bandeira, outro importante poeta desse primeiro momento modernista. Manuel Bandeira, num primeiro momento, se mostra ainda bem preso aos valores parnasianos, mas com o passar do tempo, se transforma num dos grandes representantes do modernismo. É a partir do livro Libertinagem que Manuel Bandeira se firma realmente como um poeta modernista. A partir desse livro, seus textos se aproximam muito do linguajar coloquial, os temas também acabam se diversificando. Tudo para Manuel Bandeira acaba se tornando tema poético. Ele parte de frases corriqueiras, ele fala dos meninos negros, das negras, das irenes, ele fala de poemas, de notícias que são retiradas do jornal e ele brinca até com a sua própria doença. Lembre-se que Manuel Bandeira, ele sofria de tuberculose. Mas é com um poema intitulado Poética que nós encontramos as principais características de sua obra.